Eu sou o Paulo Branco, médico e produtologista, olha aqui numa padaria que nós amamos, na Bela Paulista, perto do consultório, que fica aqui na rua Frecanet, que é uma clínica de produtologia LGBT, muito bacana, o consultório foi lotado lá na Frecanet, saiu agora de lá, né, na Bela Paulista. Eu vou fazer uma série sobre o macarrão, vou fazer o macarrão agora, hein. Fica ligado, vamos fazer uma série sobre o macarrão, o macarrão é para ver se a mãe, e a mãe é que aqui, né, mãe, muita fome, não é? Boa noite, tudo bem? Bastante fome, mas, ó, saladinha, hein? Não tem dieta, não tem jeito, é uma salada com filé de pão. Bacana, né? Então, aguarde aí, uma série bacana, vou fazer alimentos, o macarrão, o cara do suco de uva, de irmã, suco de laranja, um abraço.